Ó, depois de uma sabatina aí de mais de oito horas lá na CCJ do Senado, o plenário aprovou por 58 votos favoráveis e 8 contrários a indicação do advogado Cristiano Zanin pra vaga no Supremo Tribunal Federal. O novo ministro foi indicado pelo presidente Lula pra ocupar a vaga deixada por Ricardo Lewandowski. Na sabatina, o Cristiano Zanin falou por aproximadamente 26 minutos, se apresentou aos parlamentares, na ocasião ele disse que está muito seguro e a experiência pra atuar lá no Supremo, ele tá com expectativa pra julgar temas relevantes e de impacto à sociedade. Um momento de desconforto pro Zanin foi o momento das perguntas do senador paranaense Sérgio Moro. Vocês sabem, todos sabem, eles tiveram já, já protagonizaram outros momentos durante os julgamentos do presidente Lula. E aí o Zanin ficou talvez desconfortável um pouquinho, mas no meu entendimento Sérgio Moro foi até bastante educado, sempre disse que não era nada pessoal e tal, né? E aí o Moro fez alguns questionamentos entre ele, a proximidade, se ele era muito amigo, qual que era a relação dele com o presidente Lula. Vou abrir aspas aqui pro Cristiano Zanin. Minha relação com o presidente Lula é uma relação que se estabeleceu ao longo do tempo, na condição de advogado. Eu tive uma convivência bastante frequente com o presidente Lula. Não fui padrinho de casamento do presidente e prezo muito essa relação, assim como a relação que tenho com outras pessoas, inclusive deste Senado da República. Lá no momento ele até apontou o ministro senador a Jacques Wagner. Nem me lembro se o Jacques Wagner é ministro. Acho que ele é senador, né? É líder. É, isso mesmo. Ó, aos 47 anos, considerando as atuais regras pra aposentadoria no Supremo, Zanin poderá ficar por 28 anos no STF, o que significa até a idade de 75 anos. Agora, pra quem acredita em pesquisa, ou pra quem não acredita, 55% dos brasileiros desaprova a indicação de Cristiano Zanin, feita pelo presidente Lula. Essa pesquisa foi divulgada ontem, é uma pesquisa da Genial Quest. 22% afirmam concordar com o nome escolhido. 23% disseram que não sabem ou não responderam. O levantamento foi realizado de 15 a 18 de junho de 2023, com 2.029 entrevistas. A margem de erro é de 2.2 pontos percentuais. Você quer começar aqui, Rafael? Você que manda. Vai lá. Desnecessária a pesquisa, com todo o respeito aos que foram pesquisados aí, porque o Zanin não é eleito por voto popular. Então, indiferente do que realmente as pessoas... As pessoas não podem dar opinião? Não, porque não vai fazer diferença nenhuma. Agora, as pessoas que realmente estão lá, o Congresso... Vai, quem? Se você quer mudar a Constituição, eu falo diferente. Quem, Rafael? A questão maior aqui é o Zanin, obviamente, ter sido indicado por um presidente da República, que é o que é feito isso desde a redemocratização em 88. Então, a questão maior é que ele foi aprovado, indiferente do que vocês acham, enfim, o que as pessoas acham. O Senado tem o papel de sabatinar e a votação cabe ao Senado Federal em realizar, referendar esse nome. E é o que aconteceu hoje, o ministro Cristiano Zanin. O que eu fico mais preocupado é que parece que o Alexandre de Moraes vai ocupar o gabinete do Lewandowski e talvez a áurea do Alexandre de Moraes vai permanecer ali no gabinete e que o Zanin vai entrar ali no mesmo gabinete que o Alexandre de Moraes. Então, essa questão é meio complicada, porque a áurea do Alexandre de Moraes, você sabe como é que é. E o Cristiano Zanin, eu tenho boas considerações com ele, porque ele é um advogado, né? Um advogado que defendeu o Lula, enfim, qualquer cliente, enfim, e as petições dele é muito pautada nos direitos fundamentais. E isso é o que precisa no Supremo Tribunal Federal, eu venho aqui falando e repetindo isso, porque é o que precisa, né? O STF hoje nós vemos algumas decisões monocráticas que, assim, é extremamente abusivas, é um excesso de poder, né? E que acaba prendendo as pessoas sem o devido processo legal, tudo isso, e que o Zanin defende o devido processo legal. Então, ele pode ser um ponto positivo no STF. Eu acredito que há esperança no STF. Vamos lá. O Fernando Tupan, eu quero te ouvir sobre a aprovação de Cristiano Zanin. Você tem que pensar o seguinte, o Zanin entrando no STF, nós vamos ter decisões progressistas. Ele é um cara, pelo que a gente nota, de esquerda, ele é próximo ao Lula, uma relação que foi criada através do tempo, ao Jacques Wagner, que é o ex-governador da Bahia, e uma pessoa até próxima de Lula, apesar de estar um pouquinho afastado por não estar no primeiro escalão ministerial. Então, o Zanin tem conhecimento e acredito que não vai ser problema. Mas quem pensa mesmo como será o STF, o STF continuará sendo dominado pelos chamados anseios de esquerda do Supremo Tribunal Federal Paulo Caetano. E com calma, cautela, vamos lá. O Rigon me corrigiu aqui, deixar bem claro. Eu falei, aurea é aura. Eu falei, lei aurea. Vai, Angelo Rigon, você, eu quero te ouvir. Não, vamos sério. O assunto é muito sério. Apesar de quem falar que a opinião dos outros não vale nada, né? É muito sério isso aqui, porque vai impactar as decisões do Supremo. De alguma maneira, as decisões vão impactar a vida do cidadão. E, quer queira, quer não, agora o Zanin faz parte do colegiado do Supremo Tribunal Federal. Ângelo Rigon. Tá. É discutível o fato dele ter sido indicado por um ex-cliente. Mas acontece que todos, ou quase todos os ministros, foram indicados por alguma relação com a presença da República ou do entorno dele. Então, nada anormal. Segundo, o Kim tem absoluta razão, e eu vou contestar, inclusive, o que você falou, porque você falar que o Moro, que deixou o Zanin desconfortável com uma fake news, o Moro tinha obrigação, como senador, deixa eu falar agora. É, isso é verdade. O Moro tinha obrigação, como senador, de saber a verdade. Ele não lê a imprensa, ele não ouve rádio, ele lê a tia do Zap. Não lê a verdade se é boato, me perdoe se for um boato. Mas isso é pergunta, me falaram que você, me falaram que você, me perguntou. Ele não fez uma pergunta, não. Você acha correto eu te perguntar, me falaram que você está fazendo uma coisa rádio. Aí eu vou te explicar, não. Eu não intermete. Eu não. Não, não. Pode perguntar, faz pra assim. Eu te poderia até perguntar, porque eu sou comentarista da rádio. Pergunta não ofende. Eu sou comentarista da rádio, não sou senador da República. Minha obrigação é falar a verdade. Você não pode usar instituições, jogar no lixo instituições como o Senado. Bem, pra resumir, o Moro é tão curto de inteligência quanto vai ser a carreira política dele. Que vai acabar no ano que vem. E você se contando moral pra um sujeito que usa um expediente daquele de ontem, usa uma fake news pra tentar grudar no sujeito uma mentira. Se fosse comigo, eu reagiria pior do que o Zanin. O Zanin foi um gênero. O Zanin, ele tem educação. É essa a diferença. Exatamente. Não, o Moro foi muito educado com o Reni. Se o senhor reagir, tem que ganhar o Senado. Eu vou mudar aqui. Eu tinha uma ordem aqui, mas pelos semblantes de vocês, eu vou pra Agnaldo Vieira. Vou lá, velho. Eu me lembro de uma capa de um jornal, com o Sérgio Moro. Ah, meu Deus. Essas pedidas de vocês... Mas não, e não é fake news. É fake news? Não, não é, né? É verdade. Se arrepender... É coisa mais linda do mundo, você se arrepender. Não, é coisa do ser humano mesmo. Não é? Se a gente não queria ali, mano. Agnaldo Vieira. Olha, dos 58 votos a favor e 18 contra, eu acho que talvez tenha sido o candidato ao STF com mais reprovação, né? Foram 18 votos contrários. Me chamou a atenção a fala do deputado, do senador Magno Malta, que diz que fez críticas da época do ministro Alexandre de Moraes, né? Quando... Também. E depois, quando o... Como é que chamou o carequinha lá? O Alexandre de Moraes, virou ministro, processou o Magno Malta. E o Magno Malta disse ao Zanin, olha, espero que eu faça a crítica, meu voto é contrário, mas que você não me processe pela minha opinião, né? E votou contra. Outra que me chamou a atenção também foi a fala do senador Cleitinho, de Minas Gerais, que está fazendo sucesso lá no Senado, pelo jeito simples e o sotaque mineiro. Pediu ao Zanin, ele falou, não vou votar no senhor, nada contra, porém, não vejo como um advogado, e não um juiz, né? O senhor advoga, ainda mais que advogou para o presidente, e é o presidente que está indicando. Mas é papo furado, né? Você vai votar contra, porque tem alguma coisa contra. Não, mas está acerto. Não, mas está acerto, é a opinião dele. É, mas é que não... É, falou, da mesma forma que fosse o Bolsonaro, o presidente, indicando o advogado dele. Então, não é a pessoa, mas assim, o fato. E pediu para que o Zanin vote pensando no povo, né? Não nunca no Estado, vote pelas pessoas, pelo direito das pessoas, e isso chamou a atenção. E essa reprovação, que não foi possível, mas 18 senadores. Eu acredito que seja a primeira vez que tenha tido essa quantidade. Não, não foi a primeira vez, já o outro ministro foi indicado, com a mesma votação, inclusive, 58 a 18. É, teve 59, teve 60. Só o Levan Dossi, que foi o mais votado de todos, o Levan Dossi, não. O outro lá que foi reprovado, Celso... O Fux, o Fux, o Fux tem 60 votos, se eu não me engano. Foi o Fux, é o top. Então, a diferença de dois votos, não é a verdade. Luiz Neto. Paulo, primeiro, eu queria dizer para você que nos acompanha que a sua opinião, ela é... Ela é... Fundamental. Você tem que dar a sua opinião sobre tudo, enquanto ainda existir a liberdade de expressão nesse país. Queria dizer sobre essa situação, algo que realmente tem que chamar a atenção, que é, sim, esses 18 votos, que representam aí mais ou menos um terço do Senado, um quarto do Senado. Perdão, um quarto do Senado. Dá o nome da sua professora de matemática depois, família? Passa um favor. É a mesma que te ensinou a ter educação. E eu queria dizer... Não, tem que mandar um nome. Estou aqui dizendo para o pessoal que está acompanhando. Ataque ao colega, né? Os senadores, você está um terço do Senado... Você está fazendo um quarto, eu me corrigi, Rigon. Tem educação com o colega. Eu estou garantindo a palavra para você. Não precisa, Paulo, eu consigo me defender do Rigon. Eu queria dizer em relação a isso, Paulo, que chama a atenção. O Zanin foi advogado do Lula. A gente tem que colocar isso e não ver com naturalidade, independente de ser um bom jurista. A gente precisa repensar essa questão dos cargos indicados para o STF. Nós temos desembargadores que fazem um trabalho tão essencial, que já estão lá há muito tempo do magistério, foram juízes, passaram por inúmeros processos e conhecem de fato a lei. Então isso é algo que precisa ser repensado. E a postura de Sérgio Moro, eu esperava mais. Faltou um pouquinho mais Sérgio Moro. A gente esperava mais uma postura mais incisiva, questionamentos mais pautados em fatos e não no achismo e nas informações colhidas na internet. E é isso que a gente espera no senador. E também acredito no seguinte, quem critica a postura de Sérgio Moro em relação a isso, deve disputar a eleição. Condenar Sérgio Moro antes de qualquer processo, de qualquer trânsito em julgado, é a mesma coisa que descondenar o Lula sobre os crimes cometidos, só porque prescreveu o prazo. Vamos lá, Bussolim. Bom, vamos lá. Sobre essa questão aí do Zanin, primeira coisa para a gente pontuar devido aos comentários. Sobre a impessoalidade, foi ferida assim e de morte pelo seguinte, o Dias Toffoli e o André Mendonça, por exemplo, eles foram advogados gerais da União, ou seja, eles foram advogados ligados ao governo, não uma pessoa física, como o Zanin, advogado pessoal do Lula. Então, abriu-se um precedente que não dá para dizer que é normal e não dá para dizer que há esperança. No meu entendimento, acho que a dívida foi paga com sucesso, o advogado do Lula, no maior cargo do judiciário, é praticamente vitalício, como a gente sabe, mas eu admiro o patriotismo do Zanin, que vai deixar de ganhar milhões lá no escritório dele para ganhar, acho que, 37 mil reais por mês, para servir à pátria, uma coisa muito bonita, que coisa boa, e, enfim, o último que sair é apagar a luz. Paulo, eu acho que tem que pontuar realmente o requisito, por exemplo, o que seria o requisito? Ah, não ser amigo pessoal do Lula ou de qualquer presidente? Não, não é. A questão maior aqui é o saber jurídico que foi sabatinado ali e uma pessoa capaz, enfim, toda essa questão. Tudo bem. Não é só sabendo. Não é só sabendo. Não sei se é advogado. Só o seguinte, né? Ele foi sabatinado. Ele foi sabatinado. O Alexandre de Moraes, por mais que a gente não goste dele... O Dias Toffoli era advogado do PT. Foi sabatinado da mesma forma. Ah, do PT. É uma coisa pessoal. É óbvio. Do PT, do Partido dos Trabalhadores, que tem aí um... Só um comentário, né? Já foi. Agora, outras questões relacionadas ao requisito para você indicar alguém, não tem na Constituição, não tem lei nenhuma. Então tem que fazer uma lei para inibir esse tipo de situação. Há de se entender que deve ter o pé atrás, né? Uma pessoa que é amiga de Jax Wagner, alguém que a justiça determinou o bloqueio de dinheiro por impropriedade administrativa, você é amigo de gente pior. Com todo o respeito, você é amigo de gente pior. Assim como você é amigo de quem o senhor quer ser. Só que toda a espera nós estamos falando da gente. Eu acho que o pé atrás maior já é... Parou. Está muita bagunça. Se não começarem a respeitar, quando eu pedir aqui para parar de falar, eu vou mandar cortar o microfone e vou cortar a fala do tema. Não vou deixar mais falar no tema. Que em conclusão, rápido... Sim, eu acho que o maior pé atrás aqui é ter o presidente uma prerrogativa dessa. Então tem que realmente o povo ir para a rua, né? Não pedir realmente os golpes, como todo mundo fala, mas buscar isso efetivamente. A mudança no STF, por mandato, que seja por concurso, enfim, tem uma PEC hoje do próprio senador lá que acabou falando que tem. Entre a imitação, é só ir lá e começar a cobrar os senadores. O Cajuru falou dessa PEC. Pâmela, 30. Não, só para pontuar, sobre o notório saber jurídico, não é só saber jurídico, é notório. Então o que a gente entende por notório? Tem que ser um notável entre as pessoas que têm o saber jurídico. Então, por mais que a gente não goste do Alexandre de Moraes, ele tem uma contribuição para a academia. O Gilmar Mendes também. Os outros não têm. Então a gente já vem, inclusive estou aqui fazendo uma crítica, por exemplo, a indicação dos aninhos, isso não é notório. Ele não é notório. Ele não é notório na academia, ele não contribuiu para a doutrina. Não se exige mestrado, não se exige pós-graduação. Nem graduação se exige. Então, o Doutor é que eles estão lá. Não dizem ser advogado. A gente vinha de um padrão. Já tivemos médicos no Supremo Tribunal Federal. A gente vinha de um padrão, mas aí era outros tempos, gente. Era difícil até cursar uma academia de direito. O que eu estou dizendo é o seguinte, o Gilmar, por exemplo, tem uma contribuição para a academia, para a doutrina jurídica. Ele é conhecido, ele é notório. O Alexandre de Moraes, por mais que eu não goste dos posicionamentos dele e vejo que ele não faz o que ele colocou nos livros dele, ele preenche o notório. Entendeu? Agora, o Zanin, ele é advogado. O Diado Sofre é advogado. Entendeu? Tupã, 30 de consideração final sobre esse tema, vai. O que falar do Zanin? O Zanin é advogado do Lula. E daí? Pronto, acabou. Mas que ele sabe alguma coisa, é claro que ele sabe. Eu acho que não precisa saber acadêmico, nós, eu, você, Paulo Caetano, Rigon, todo o Aguinaldo, todos nós podemos ser ministro do STF, claro. Para quê? Você acha que o ministro escreve aquelas intermináveis teses? Não, claro que não. Ele deve ter uns 300 advogados ali escrevendo para ele e soltando a tese que ele indicar. É simplesmente isso. Imagina se o ministro fazer só isso, ele não vive, e seria bom até que acontecesse isso, que muitos deles não estariam dando as entrevistas fora de época, fora de... da cabeça de uma maneira assim que não tem pé nem para se sustentar. Então, nada melhor mesmo é do que o trabalho e o Zanin. Eu não tenho simpatia nenhuma pelo Lula, mas o Zanin merece estar lá, sim, senhor. Tchau, tchau.